A Polícia Federal apreendeu 10 mil reais em notas falsas. O dinheiro foi postado nos correios em São Paulo, com destino à agência do bairro do Bongi, aqui no Recife. Uma pessoa foi presa e, de acordo com a Polícia Federal, a quadrilha é responsável pela distribuição das células e movimentou, sabe quanto? Cerca de 10 milhões de reais em notas falsas nos últimos meses, dando prejuízo, viu, no comércio. Acompanhe aqui. Os 10 mil reais em notas falsas foram apreendidos com um comerciante de 20 anos, morador de Paulista, na região metropolitana do Recife. O dinheiro veio numa encomenda postal endereçada ao suspeito, que foi pego em flagrante no momento em que retirava o pacote com as cédulas numa agência dos correios no bairro do Bongi, no Recife. O homem, que já tem passagem pela polícia e pela lei Maria da Penha, vai responder em liberdade pelo crime de posse de notas falsas, cuja pena pode chegar a até 12 anos de prisão. No interrogatório dele, ele disse que não é a primeira vez que faz essa retirada. Inclusive até disse que apenas utilizou o seu endereço para receber essas notas falsas e entregar ao verdadeiro proprietário. E quando entregasse, iria ganhar a importância de 500 reais. Claro que ele não deu detalhes sobre esse proprietário, porque isso é até normal. Essas pessoas são bastante violentas e quando a pessoa dá detalhes sobre ele, eles costumam até atentar contra a própria vida da pessoa que está dando esses detalhes. Foi a maior apreensão de notas falsas feita pela Polícia Federal este ano em Pernambuco. E tudo leva a crer que esse dinheiro, que veio de São Paulo, pertença a uma quadrilha desarticulada naquele estado. O grupo movimentou cerca de 10 milhões de reais em cédulas falsificadas e vinha sendo investigado há pelo menos oito meses. Em 24 de novembro, dois dias depois da prisão do comerciante no Recife, um integrante da quadrilha foi preso em uma agência dos Correios em São Paulo, com 50 mil reais falsos. Esse suspeito que foi preso em São Paulo, que tinha lá um depósito a mais ou menos 500 mil reais em notas falsas e foi preso quando estava postando 20 envelopes, as cinco regiões que receberam esse envelope eram o Nordeste. E as características do envelope que aprendemos com esse suspeito aqui de Pernambuco também são similares. Então, a grande possibilidade sim de essa encomenda que veio aqui em Pernambuco ser dessa quadrilha de São Paulo. Apesar do esforço da Polícia Federal em combater esse tipo de crime, a circulação de notas falsificadas não é algo incomum e a preocupação é com a chegada do fim de ano, quando criminosos se aproveitam para repassar mais dinheiro falso. Primeira coisa, prestar atenção na numeração da nota. Se tiver duas notas de igual valor com numeração repetida, é claro que essas notas são falsas. Segundo, textura do papel. Numa nota falsa, essa textura costuma ser lisa, diferente da nota verdadeira, que é áspera, e você passando o dedo por cima, percebe até a saliência dos itens de segurança. Outra dica de segurança é com relação à impressão da nota. Numa nota falsa, as cores não são tão vivas e vibrantes como era a nota verdadeira. Outra coisa importante é você baixar para o seu celular um aplicativo chamado Dinheiro Brasileiro, que foi feito pelo Banco Central. Ele não vai dizer se a nota é falsa ou verdadeira, mas ele vai mostrar para vocês em todas as notas, de todos os valores, onde é que estão todos os itens de segurança. Aí fica fácil você identificar. Muito bem, as dicas aí da Polícia Federal para que você não caia num golpe, principalmente você, comerciante, viu? Essa época de comércio aquecido, de vendas, preste muita atenção.